Venha o trecho a seguir. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tem como premissa a educação integral. O currículo da cidade, em todas as suas etapas, modalidades e formas de atendimento, orientam-se pela educação integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões, como parte insociável do progresso de aprendizagem ao longo da vida e sua formação como sujeito de direitos e deveres, comprometidos com o exercício da cidadania. As definições a seguir referem-se às dimensões para a formação dos sujeitos de acordo com a concepção de educação integral relacionadas à educação infantil. A exceção de uma, a sinália, letra A, a integralidade e interesa dos sujeitos. Compreender os sujeitos como seres humanos, seres integrais, desde o nascimento, significa romper com as concepções e a complexidade desses sujeitos, que constituem suas relações sociais diferentes dimensões corpóreas e de linguagem. B, a articulação de diferentes saberes, linguagens e conhecimentos. A articulação dos saberes é uma característica de uma educação integral. Nessa proposta, estarão envolvidas as vivências das diferentes práticas sociais, como conversar, brincar, cantar, desenhar, investigar, pesquisar, e outras que configuram o que é ser humano. Letra C, as práticas pedagógicas integradoras. Manter a coerência entre o dito e o feito, a teoria e a prática. Nesse sentido, uma prática pedagógica integradora parte da escuta, da observação, da conversa, numa atitude de respeito, dignidade e acolhimento. Letra D, oferta educativa em tempo integral. Educação em tempo integral nas escolas municipais de educação infantil de São Paulo tem como premissa que o tempo a mais na escola só tem significado se proporciar experiências significativas, contribuindo para as aprendizagens das crianças. E letra E, o currículo integrador. Pensar no currículo que integre todos os componentes curriculares. As práticas educativas serão interdisciplinares. Deste modo, as matérias e os diferentes professores precisam dialogar. Então, gente, o que está rolando aqui? Que existe, gente, a premissa da educação integral. E dentro dessa premissa de educação integral, existem vários conceitos de integral lá dentro. Tudo aquilo que pode compor o conceito. E ele está dizendo aqui que uma delas está equivocada. Põe aí na alternativa, por favor, André. Na alternativa não, no Tirateima. Quando a gente vai falar lá do currículo integrador, ele vai falar o seguinte. Pensar em um currículo que integre bebês e crianças a uma unidade comprometida pela integralidade. Exige um estudo de compreensão da vida das crianças, das suas condições de existência, dos territórios que elas habitam e dos desafios para oferecer uma infância plena na escola. As práticas educativas precisam ser integradas. Deste modo, os princípios da pedagogia participativa, do trabalho pedagógico com projetos, propiciam um currículo vivo, que estabelece a partir das linhas definidas por concepções da infância, aprendizagem e conhecimento, que consolida o dia a dia educacional e das relações de afeto e aprendizagem. O currículo integrador que o currículo da educação infantil está falando, é um currículo que vai promover o conhecimento não só da criança dentro da unidade escolar, mas também com o seu território e trazer as coisas do território para dentro da escola, de dentro da escola para o seu território. Inclusive, tem um capítulo do currículo que vai falar exatamente disso, que como que existe essa articulação entre escola e território e território e escola. Tá ok? Então, nessa concepção está errada. Aí a Luciana falando que caiu na pegadinha novamente, né, Luciana? Interessante. Vamos lá, pode pôr a alternativa então, André? Então, só para a gente capturar, certo? O que está equivocado? Qual é a exceção que está falando sobre a questão da educação integral? Deixa eu só ampliar aqui. Currículo integrador. Pensar um currículo que integre todos os componentes curriculares. Está errado. As práticas educativas serão interdisciplinares. Deste modo, as matérias e os diferentes professores precisam dialogar. Isso é o conceito, gente, de interdisciplinaridade, certo? E esse conceito de trabalhar com componentes curriculares integrados é um conceito, sim, que vai ser trabalhado na educação. Também está no currículo, mas não no currículo da educação infantil. Ok? Ok?